Bom, essa aqui que é a GoPro 11 Fazer um vídeo rápido E no final eu falo pra vocês o que eu achei Falo pra vocês Todo o meu setup da câmera E falo se vale a pena ou não Aqui tô eu Num lugar que eu não tenho a mínima noção Bom rapaziada Tô indo buscar a Olivia na escola neste momento E como eu disse pra vocês Eu tinha comprado uma câmera nova pra poder fazer os vlogs Eu faço vlogs com várias câmeras diferentes Eu tenho um monte de câmera Mas eu vejo que GoPro pra mim Funciona melhor porque eu boto ela no bolso Tá sempre comigo E tem uma estabilidade boa Eu vou fazer um vlog rápido Eu vou buscar a Olivia na escola Daqui a pouco também chega o Arlo lá em casa E aí no final deste vídeo Eu posso dizer pra vocês Tudo que eu usei dentro dessa câmera E posso dizer pra vocês Se realmente é uma câmera que vale a pena Mas pra mim Eu gosto muito de usar Essas GoPro Ou a DJI Pra fazer vlog Exatamente por esse motivo Qualidade é legal Não é tão boa Quanto a qualidade de uma câmera profissional Mas Pra fazer vlog todos os dias É a melhor coisa que tem É ter uma câmera com uma GoPro No seu bolso E é isso aí Bora buscar a Olivia Bom Tem que passar pra colocar gasolina E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu diria que o motor deste carro é quase que o mesmo motor de um carro normal De quatro cilindros Mas É uma caminhonete, é pesada Mas também não gasta tanta gasolina sim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Depois de fazer um teste Um pequeno vlog com esta câmera O que que eu acho? Não achei tão diferente da câmera que eu tenho A minha outra câmera, mas Ela quer dizer alguma coisa e quer dizer que a qualidade é melhor No próximo vlog vai ser inteiro completamente feito com esta câmera Hoje também foi inteiro completamente feito com esta câmera E aí E aí Então tipo assim, já é uma imagem que vai dar uma qualidade melhor Se você gosta de editar em 10 bits, então é uma parada que vai ser legal para vocês Eu filmei em 60 frames Eu filmei em 60 frames por segundo Eu sempre uso 60 frames, porque eu acho que 60 frames vai ali e de repente se eu precisar colocar um slow motion Eu tenho a flexibilidade, eu tenho a flexibilidade de 60 frames, mas se você quer uma imagem mais cinematográfica Você tem que usar 24 frames, mas eu costumo usar 60, é uma opção própria, é uma coisa que eu gosto de fazer Então é isso, primeiras impressões da GoPro 11, da GoPro 11, tá aqui com vocês E é isso rapaziada, muito obrigado Se você é novo no canal, se inscreve Partiu, bora Nas cabeças